Dá uma dica aí para quem está começando e iniciando uma carreira de competição. Não pare. Está começando, não pare. Insista, persista, resista à tentação de descansar mais do que deve. O descanso é importante, mas para quem está começando normalmente está jovem. Se é um cara que está começando mais velho, respeite o seu corpo, mas se é o jovem, não respeite, cai para dentro, treina mesmo, vai com tudo, porque o jiu-jitsu vai te dar muito mais do que medalhas de ouro, vai te dar muita coisa... É quase emocionante falar de quanto o jiu-jitsu contribui para a vida de uma pessoa, principalmente do moleque. Então, não desiste. Vai chegar na azul, não para, vai para a roxa. Da roxa, não para, vai para o marrom. A vida do lutador começa na preta. Não se engane. Branca, azul, roxa, marrom, é tudo estágio. Só ensaio. Quando você pega a faixa preta é que você foi efetivado. Então, eu falo isso para as pessoas. Eu demorei seis anos da branca até a preta. E eu tenho 23 anos de faixa preta. Aonde você acha que eu aprendi mais? Eu aprendi muito mais na preta do que antes de pegar a preta. E tem gente que pega a preta e acha agora eu sou faixa preta, agora eu sei tudo. Não, não, não. Agora que isso vai começar. Agora que a vida começa. Porque agora todo mundo se encontra na preta, em algum momento. E aí vem. E aí